Oi lindinhas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e hoje o vídeo é bem rapidinho para indicar os 5 produtos baratinhos que eu super indico. Vou começar com um produto assim, foi um super achado, uma paletinha da Fenza. O que mais me chamou a atenção foram as cores, tem uma gama de cores em tons de marrom, ela é bem simplesinha assim gente, olha, bem fininha, é uma embalagem bem frágil até, mas olha que legal as cores, são super usáveis para o dia a dia e embora eu tenha naked, eu confesso para vocês que eu fico com pena de usar na maquiagem do dia a dia. Então eu vi essa paletinha aqui e pensei, nossa, ela é ideal para usar no dia a dia. E sabe quanto eu paguei por isso aqui? 2,99. 2,99 reais. Um super achado, né? E é claro que pode mudar assim de estado para estado o preço, bem simplesinha, né gente? Mas o que importa realmente eu acho que é a usabilidade e o preço, né? Super em conta. Outro achado que eu adorei, me surpreendi, foi essa esponjinha aqui para o rosto. Ela é uma esponjinha, entre aspas, né? Porque ela é de silicone, ó, mas ela é super macia gente, assim, nossa, é uma massagem no seu rosto, sabe? Muito gostoso, não machuca, não arranha e você sente que realmente limpou, que está tirando a maquiagem por completo, né? Que às vezes só passando sabonete com a mão a gente não sente que saiu toda a maquiagem. E essa esponjinha, ela delicadamente remove, assim, as impurezas, os resquícios de maquiagem. E eu amei. A que eu comprei foi dessa marca, aqui, Cris, né? E eu não estou indicando, na verdade, a marca, eu estou indicando a esponjinha, o estilo da esponjinha, ó. E eu paguei sabe quanto? R$3,50. Tá ali o pronome, deixa eu mentir. E eu achei muito boa. Outro achadinho muito interessante foi essa cera nutritiva para unhas e cutículas da Granado, ou da Granado, né? Porque é farmácias, então acho que é da Granado, da Granado, farmácias Granado. Ela é muito boa, sabe? Ela realmente, assim, você sente que nutre, que deixa mais macia as suas unhas, mais hidratada, assim, ela é bem concentrada. Até o cheiro é bom, assim, lá, um cheiro espetacular, mas é bom. E, olha, ela é bem concentrada, ó. É, tipo uma pasta, assim, bem pesada. E é só espalhar e massagear nas unhas e cutículas. Duas às três vezes ao dia. Eu paguei, nossa, agora eu não me lembro, acho que R$10, R$12 por ela, mas em bastante produto, rende bastante. que usa só um pouquinho, né, em cada um. E eu achei muito boa. Então, eu tô recomendando para vocês. Nunca vi ninguém falando sobre isso aqui no YouTube, mas eu acho que é indispensável para manter nossa beleza, né? Manter não só a beleza, como a nossa boa apresentação. Que é essa pinça da Mundial. Eu nunca vi ninguém falando de pinça no YouTube, né? Tem tantas variedades e tal, mas depois de me estressar com um monte e tal, eu achei essa aqui da Mundial, que ela tem a ponteira dourada. Eu não tirei da embalagem ainda, porque eu já tinha uma dessas e eu perdi. Então, eu comprei outra, porque realmente ela é muito boa. Eu já, eu tenho até aquelas com a luzinha, mas eu não gosto dela, assim. Eu não gosto dela, é uma luzinha, assim, que não ajuda em nada, mais cega do que ajuda. Então, essa aqui, para mim, é a melhor que tem. E eu paguei por ela R$7,50. Paguei R$7,50 por ela, mas é um investimento que vale a pena, gente. Algumas pessoas podem achar caro por uma pinça, mas não é, porque ela é muito boa. Ela é bem fininha aqui, ó, tira os pelinhos bem fininho. E o que é mais importante, sem machucar. Então, tá super indicado. É Mundial Personal Care Gold. Tá escrito Gold, porque ela tem a ponteirinha dourada. E o último produto que eu vou indicar é para o cabelo. Muita gente pode achar assim, ah, mas não é tão barato para estar indicando os produtos baratos. Mas só quem tem o cabelo super ressecado, super danificado, sabe o quanto é difícil, né, a gente achar um produto que realmente funcione. Eu já usei todos os produtos de mercado, o Seve, Pantene, Seda, todos que vocês podem imaginar. E nenhum fez milagres pelo meu cabelo, né. Meu cabelo é extremamente danificado. Então, dentre os xampus, assim, da linha profissional, o mais barato que eu achei, que realmente funcionou, foi esse da Inuar Argan Oil, né, com óleo de argã. E eu paguei R$24,90 por ele. Eu achei barato, porque um xampu, assim, da linha profissional não custa menos de R$59,90. O mais barato, acho que tem R$59,90 da Vela, que é muito bom. Mas esse aqui, por custar R$24,90, eu achei maravilhoso. Ele é muito hidratante mesmo, ele é um xampu hidratante que realmente hidrata, não é balaca. Então, uso diário. Então, acho que super vale a pena. Vem R$250,00 por R$24,90. Claro, esses valores vão variar de região para região, né, devido aos impostos estaduais. Mas a média de preço não pode mudar muito mais que isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter podido dar dicas importantes, úteis para vocês. Se gostarem, cliquem em gostei para me ajudar a divulgar o canal. E é isso aí. Beijinhos purpurinados. Fiquem com Deus e até a próxima.